Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos vocês. Quem está feliz em estar na casa do Pai, diga eu. Eu. Coisa boa. Pegue sua Bíblia, por favor. E abra comigo no segundo livro dos reis, capítulo meia dúzia. Segundo livro dos reis, capítulo de número 6. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Sempre tão honrosa de estar aqui ministrando. Agradecer ao pastor Silas. Agradecer ao pastor Dilton. Agradecer aos pastores que estão aqui na primeira fileira, na segunda, na terceira. Os que estão escondidos em algum lugar. Está aí também. Deus seja louvado pela vida dos homens de Deus aqui. Segundo livro dos reis, capítulo meia dúzia. Verso de número 1. Quem achou, diga bem forte, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Pois bem, está escrito, e disseram, os filhos dos profetas a Eliseu. Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, ide. E disse um, serve-te de íris com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau. E o lançou ali. E fez nadar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Muito bom. Meus irmãos, eu tenho sido bastante abençoado nas últimas semanas por este texto, por esta mensagem. Me falando muito ao meu coração. Está bem naquela janela, naquele tempo, onde Deus fala algo com a gente. E quando a gente entende isso, as oportunidades que vão surgindo e o senhor vai sinalizando. A gente vai procurando compartilhar daquilo que o nosso coração está bem afogueado. Esse é um texto que muita gente conhece. É um milagre promovido pelo profeta Eliseu, pelo seu ministério. E, para colocá-lo de uma maneira assim, bem para criar um ambiente familiar e conhecido, esse milagre, ele acontece naquilo que eu poderia chamar de um canteiro de obras. É familiar essa expressão para você, canteiro de obras? Para quem essa expressão aqui é familiar? Canteiro de obras, não é? É o lugar onde a obra está acontecendo. É o lugar ali onde as movimentações estão acontecendo, as ferramentas estão ali postas, onde os trabalhadores estão executando suas tarefas. Um vira a massa para um lado, o outro amarra a ferração, ferração fala, ferragem, é isso aí. Para o outro, vê que eu não sou muito de obra, só outra obra, aleluia. Amarra a ferragem para o outro lado e por aí ele vai. Canteiro de obras. Essas vezes, inclusive, eu estive num canteiro de obras. E aí, canteiro de obras é bem isso. Você sabe que canteiro de obras é um lugar suscetível a determinados incidentes ou acidentes acontecerem. E não é difícil entender por quê. Porque existe uma movimentação contínua e intensa. Logo, se você tem uma movimentação contínua e intensa, você tem uma maior incidência de problemas, de acidentes. Você não vai ter a mesma incidência, a mesma possibilidade de problemas que há num canteiro de obras. Você não vai ter, em outros lugares, desertos, vazios, sem movimentação. O que eu quero começar a dizer a você na noite dessa quinta-feira, que eu quero começar a despertar você para entender. Que quando nós decidimos por uma vida que se move, se movimenta, uma vida que está empreendendo sempre, desejando a progressão, o crescimento, crescimento, isso automaticamente trará para nós um risco maior, uma incidência maior. Mas não por isso, nós que somos filhos da luz, que temos o Espírito de Deus, a unção do Senhor, vamos nos desmotivar em crescer, realizar, fazer. Muito pelo contrário. Nós vamos entender de maneira madura esta verdade e vamos botar esse canteiro de obras para ferver. Porque o Senhor tem expansão e crescimento para a sua vida e para todas as coisas que você colocar a mão. Alguém acredita no que eu estou dizendo aqui? Diga graças a Deus. Então veja, é uma escola de profetas. E esses alunos procuram o profeta Eliseu e vão dizer para ele o seguinte. O lugar em que habitamos nos é estreito. O lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Eu queria que você repetisse isso. Nos é estreito. Significa que eles estão dizendo assim, para nós é estreito. De onde saiu essa avaliação? Deles. De onde saiu essa percepção? Deles. Quem foi que se mostrou incomodado? Eles. Quem, portanto, elabora a ideia? Eles. Quem vai levar até um homem de Deus? Eles. Quem se dispõe a realizar a obra? Eles. Veja, nós não estamos hoje aqui, é 10 de junho hoje, já é isso? 8, você vê como é que eu estou adiantado. 8 de junho. E em pleno 8 de junho a realidade é que muitas pessoas não puseram projetos de expansão ainda para andar. E por que não? Porque você ainda está esperando que esse aval, essa percepção, essa opinião, ela venha de fora para dentro. Mas eles não estão dizendo assim, ó, passaram aqui e disseram que é estreito e que a gente tem que aumentar. Eles não disseram assim, olha, fizeram uma pesquisa aí no bairro e chegaram à conclusão que a gente tem que fazer. Não. Nos é estreito. O incômodo foi gerado em nós. A percepção de quanto é estreito o lugar foi nossa. A decisão de chegar até o senhor é nossa. Nós já fizemos até conta de material e de obreiro e nós vamos realizar. Eu quero que você crê e receba o que eu vim de Deus dizer para você. Você já demorou tempo demais esperando que alguém te dê o aval para você começar a crescer. Que alguém diga que você merece melhorar. Que alguém diga que você merece um salário melhor. Que alguém diga que você merece se mudar de casa. Deus me trouxe aqui para dizer, até quando você vai permitir ficar paralisado, aguardando que de fora para dentro venha a opinião que você espera para poder subsidiar o seu crescimento. Você precisa avaliar. Você precisa decidir. Você precisa descer ao Jordão. Você precisa cortar madeira. E você precisa fazer acontecer. Você. Nos é estreito. Essa é uma percepção nossa. A gente já tem uma lista de material. Vai ser mais ou menos assim. Cada um de nós vai descer. E vai cortar uma viga. O trabalho já está dividido igualitariamente. Cada um corta uma viga e o negócio vai dar certo. Aí de repente, a Bíblia diz assim. E um deles. Diga comigo, um deles. Abre um cadinho o monitor aqui para mim, meu querido. Por favor, eu pouco estou ouvindo aqui em cima. Um deles. Repete de novo, por favor. Um deles. Um deles chega para Eliseu e diz assim. Vá conosco. Já tinha um obreiro para cortar cada um uma viga. A conta de trabalhadores estava fechada. Este homem não está pedindo a presença de Eliseu para ser mais um para cortar madeira. A opinião da necessidade que há de Eliseu estar nessa obra está clara. Por que esse um tem? É por um fator espiritual. É por um fator profético. É por um fator de liderança. Agora eu quero que você perceba a discrepância clara que existe aqui. Porque na hora da percepção de que o lugar é estreito. na hora de fazer as contas, na hora de ser matemático, na hora de ser racional, você tem um grupo enorme de pessoas. Mas a espiritualização da coisa, ela passa por um só. Foi só um que pediu para Eliseu ir. Não tem um coro de gente querendo um profeta. Tem um monte de gente querendo construir. Mas só tem um que parou a reunião e disse assim. Vamos orar a respeito disso? E sabe o que eu quero dizer? Que eu estou muito desejoso e creio que o céu também. De que você seja essa pessoa. Quem? A pessoa que vai parar uma reunião onde todo mundo está fazendo conta. E vai dizer, vamos orar a respeito desse negócio? Eu creio que você vai ser a pessoa que vai ser taxada como inconveniente, como crentão, como santarrão. Mas você ainda vai salvar esse canteiro de obra. Porque você se preocupou com o que ninguém se preocupava. Levante a mão enquanto você está ouvindo esta palavra. Porque eu tenho algo de Deus para te dizer. Se preocupe com aquilo que ninguém está se preocupando. E todos vão se beneficiar disso. Olhe aquilo que ninguém está olhando. Se atenha para o que ninguém está se atendo. Se preocupe com o que ninguém está se preocupando. Não espere que sejam muitos. Porque muitos são na hora das contas. Mas um só desejou a presença de um homem de Deus ali. Que este um seja você. Que seja você. Que seja você que para uma reunião. E antes de tocar efetivamente um projeto. Sugere que se ore a respeito daquilo. Que seja você. E quando eu olho para essa história. Lá na frente você já sabe o que vai acontecer. Tinha um trabalhador. Que também era filho. Também era da escola de profetas. E ele quando foi cortar a madeira. A viga caiu. E o ferro do machado foi parar dentro da água. E sabe o que aconteceu? O profeta. Que só estava lá porque um dele. Se preocupou que ele estivesse. Foi lá e fez o machado flutuar. Para mim parece muito claro. Que esse um que pediu a presença de Eliseu. Não é o mesmo um que perdeu o ferro do machado. Porque quase sempre é assim. Uns oram. Outros se beneficiam. Pastor. Então nem vou orar. Uai. E você só ora em seu benefício próprio. Assumir a posição de exercer cobertura de oração. Observar os aspectos espirituais de uma coisa. Entender que muitas vezes você está se preocupando. E nem é você que vai precisar. Porque nem é você que vai perder o ferro do machado. Mas alguém vai precisar. E esse alguém que vai precisar. Vai se lembrar que o ferro só flutuou. Porque você se preocupou com o que ninguém estava se preocupando. A vida de um intercessor. A vida de uma pessoa que pensa de maneira espiritual. Que enxerga de maneira espiritual. Que não anda na carne. Que não é puramente racional e nem matemático. A vida desta pessoa é uma vida de cobrir. Cobrir lacunas. É pensar no que não estão pensando. É prover o que não estão provendo. A pessoa deixa eles para lá. Como assim deixa eles para lá? Então se está tudo bem com você. Os outros ferros. Os outros machados. E os outros obreiros que se arrebentem. Deus me trouxe para dizer. Assuma a sua posição. De enxergar o que não está sendo enxergado. Priorizar o que não está sendo priorizado. Prover o que não está sendo provido. Clamar pelo que não está sendo clamado. Porque vai ficar claro diante da escola de profetas inteira. Que o machado só flutuou. Porque alguém. E esse alguém é você. Teve a preocupação que os outros não tiveram. Vamos para o canteiro. Porque é no canteiro que o negócio começa a acontecer. E aí diz a Bíblia. Desse jeito. E sucedeu o que? Derribando um deles uma viga. O ferro caiu na água. Diga comigo. Derrubando a viga. Você pode fazer muito melhor. Diga derrubando a viga. O ferro caiu na água. Você percebeu que a Deus tem duas coisas. Uma após a outra. Numa grande incômoda velocidade. Vitória e problema. Porque a viga caiu. Mas o machado se perdeu. A viga caiu. Mas o ferro do machado caiu na água. Há um misto de sentimentos. Envolvendo esse trabalhador. Que é muito comum de acontecer na nossa vida. A gente acaba de se beneficiar com algo. Acaba de ver a viga cair. E já tem que lidar com o ferro do machado que caiu dentro da água. E aí você tem aqui um misto de emoções. Um misto de sentimentos. Pastor, e qual é o segredo? O segredo é transitar entre eles com sabedoria. Porque você não pode ficar completamente paralisado. Nenhum e nem o outro. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Você não pode ficar paralisado na vitória. Qual é a vitória? A viga caiu. E esquecer que o ferro do machado está dentro da água. Mas você também não pode ficar paralisado no problema. O ferro do machado está dentro da água. E deixar de celebrar a vitória. A viga está no chão. Então, vida de crente é essa administração. Não é sobre isso que largamente, algumas vezes, o apóstolo Paulo falou. Sobre a capacidade de gerir o ter e o não ter. A capacidade de administrar, fazer a gestão da viga caída e do ferro do machado na água. Sem deixar de comemorar o que aconteceu. E sem deixar de dar atenção para o problema que ela tente. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Tem uma coisa clara, óbvia, para você nos alegrarmos e comemorarmos. A viga caiu. Passou, não entendi. Tem alguma coisa boa para você glorificar a Deus no dia de hoje? Passou, não tem? Tem gente que não conseguiu nem sair da cama hoje. Você não sabia, não? Existem pessoas que tentaram de tudo chegar aqui nesse lugar. Não tiveram força nem para sair de casa. Você chegou aqui. A viga está no chão. Acorda a pessoa que está do teu lado. Eu não sei se ele fica meio desanimado quando é feriado. Eu não sei. Eu não sei ele. Mas dá uma chacoalhada nele aí. Fala assim para ele. Ei, acorda que é feriado. Mas você está no cu da vitória, seu crente. Diga para ele. Em nome de Jesus. Você tem uma razão no mínimo para glorificar a Deus. A viga está no chão. Alguma coisa caiu. Algum gigante caiu. Em alguma área você a rompeu. Uma vitória pelo menos Deus entregou na tua mão. Você está vivo e tem razões para adorá-lo. Está no chão. Agora. Agora. É agora que vem a sabedoria. É agora que vem a maturidade. A viga está no chão. Qual era a única responsabilidade enquanto trabalhador que aquele homem tinha? Derrubar uma viga. Não era duas, não era três, não era cinco. Era uma para cada um. Então, se a viga caiu, o serviço está feito. Se a viga caiu, há uma vitória a ser celebrada. Então, eu consigo comemorar aqui. Mas só que eu vou dizer. Ai, meu Senhor. Eu vou dar um grito porque eu não vou ignorar o que aconteceu. Eu não vou ficar focado. Não vou lançar luz só na viga que eu derrubei. Fingindo que o ferro do machado não está caído. Você pode se fazer desentendido. Quanto você quiser. Eu vou repetir. Quantas vezes a gente faz esse truque. Pega a luz, coloca o foco todo na viga que caiu. Para a gente parecer pura e unicamente vencedor. Só que tem uma coisa perdida. Bem aqui atrás. E a gente está tirando a luz de lá. Porque a gente não quer passar por alguém que vence aqui, mas perdeu ali. Só que na escola de profetas, a lição é clara. Seja macho para admitir suas perdas. Ou fêmea. E só um dos dois, que não tem terceira opção. Assuma o que aconteceu. Ah, pastor, vai assumir como? Do jeitinho que ele assumiu. Ai, meu Senhor. Aí a Bíblia diz, por que ele está gritando? Porque era emprestado. Não é ele que diz, ai, meu Senhor, porque era emprestado. Ele só diz, ai, meu Senhor. É a Bíblia que está dizendo, porque era emprestado. E por que eu estou grifando isso aqui para você? Para te mostrar que tem um grito. E esse grito não é um grito fácil de dar. Não é. Porque eu imagino como era esse canteiro de obra, irmão. Canteiro de obra da escola de profetas. Um diz aleluia, outro diz glória a Deus. Um puxa um salmo, outro puxa um corinho. Não é? Um dá uma palavra. Aí no meio de tantas vozes que salmodiam, que glorificam, que profetizam. Alguém vai ter que dizer, ai. E é muito difícil ser a voz que diz, ai, no meio das vozes que profetizam. É difícil ser a voz que diz, ai, no meio das vozes que celebram e salmodiam. É difícil ser a voz que destoa das outras. É difícil ser a voz que não combina com o coro. É por isso que tem gente quietinha, vivendo suas dores, flagelado por dentro, estraçalhado. Porque não consegue lidar com esta situação que eu admito. Não, é fácil, mas é necessária. Se salmo, salmo. Se profecia, profecia. Mas se ai, ai, não engula os teus ais. Porque os teus ais de hoje te credenciam para o assim, diz o Senhor, de amanhã. Ai, eu estou precisando de alguém ligado essa noite aqui. O que está na boca desse corajoso rapaz? Diga comigo, ai, meu Senhor. Ele está na escola de? E o que o profeta mais faz? O profeta diz, assim diz o Senhor. Eu tenho um negócio para te dizer, quem não tem coragem para hoje dizer, ai, meu Senhor. Senhor, porque é vaidoso, porque não quer transparecer suas fraquezas diante da escola de profetas. Porque quer continuar parecendo o inabalável derrubador de vigas que só tem sucessos para contar. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer, quem não tem coragem de assumir seus ais, eu também não dou autoridade de lhe dizer assim, diz o Senhor. Você pode procurar, na boca de quem tem um assíndio do Senhor, já teve um ai. Você pensa que o ai descredibiliza, você pensa que o ai mostra fraqueza, mas tem que ter força para dizer ai. E quem diz ai hoje, Deus diz, esse ai tem coragem para dizer, assim diz o Senhor. Não existe, não existem homens que hoje digam, assim diz o Senhor. Que ontem não estivessem dizendo os seus ais. Sabe aquelas mulheres que você respeita? Aquelas mulheres de Deus que tenham assíndio do Senhor na boca? Procure perguntá-las, quantos ais já estiveram na boca delas? Sabe aqueles homens de Deus que você respeita? Aqueles homens de Deus cuja autoridade você respeita? Pergunte para eles, quantos machados, quantos ferros de machado já não foram parados dentro do rio? Quantas vezes eles não perderam? E quantas vezes já não tiveram que ser homens para dizer, ai meu Senhor. Aí Deus olhou e disse assim, se hoje tu tens coragem para dizer, ai meu Senhor, diante de todos, eu também vou te colocar para dizer, assim diz o Senhor, diante de todos. Pega a mão de alguém que está do seu lado, diga para ele, essa perda não vai te enfraquecer não. Você vai dar a volta por cima nessa situação. E o que é ai hoje vai ser assim, diz o Senhor amanhã. Aleluia. Pastor, o que é isso? Isso é Deus te credenciando, isso é Deus te fortalecendo, isso é Deus te tornando uma pessoa que não ignora, não ignora suas perdas, não ignora seus problemas, não vive de aparência, não se deixa vencer pela vaidade. Quando o ai ai, quando profecia, profecia, quando o salmo, salmo, sabe viver todas as estações da vida, de cabeça erguida e com maturidade, ou estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar, aleluia. E o que é que aconteceu? Vai cair o ferro do machado dentro da água. E só por isso há um problema, só por isso há uma preocupação, porque a estando debaixo d'água está inacessível, está em nascer. Digamos que o canteiro de obras fosse aqui. E tivesse aqui o trabalhador com o machado na mão. Bateu na viga, a viga caiu, voou para lá o ferro do machado. Caiu por ali, ele estaria preocupado? Estaria preocupado? Sim ou não, gente? Não, por quê? É só ele aqui, ó. Caiu ali? Abaixo pega. Se o canteiro de obras fosse num lugar seco e cujas proximidades também fossem secas, não haveria risco nenhum de perder do jeito que foi. Só aconteceu o que aconteceu porque o rio estava perto. Vamos de novo. Só aconteceu o que aconteceu porque o rio estava... Vamos de novo. Só aconteceu o que aconteceu porque o rio estava... Ah, pastor, então pronto, já matei. O negócio é fazer o canteiro de obras o mais longe do rio possível. Essa é a sua ideia? Ok, só vou te advertir de uma coisa. Fazer o canteiro de obras longe do rio é verdade. Não teria risco nenhum do ferro do machado cair dentro da água. Alguém está acompanhando o meu raciocínio? Sim ou não? Agora, consegue beber água do rio com facilidade? Consegue aproveitar a brisa do rio com facilidade? Então, você consegue compreender que para se beneficiar do nível de qualidade de uma coisa, você tem que assumir o risco dela? Ou você acha que você é tão espertalhão assim, tão inteligentão assim, que você vai aproveitar tudo de bom que uma coisa tem, mas não vai assumir o risco inerente àquilo? Ah, então eu já sei. Eu vou me arrepender. Como assim se arrepender? Se arrepender de ter escolhido fazer perto do Jordão? Quantas vezes, por conta de um problema que acontece no meio do caminho, a gente quer rever a trajetória toda? Muitas vezes, por conta de um problema que acontece no meio do caminho, a gente fica com esse arrependimento de, ah, se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás, o quê? Você ia construir a casa no meio do deserto? Não se arrependa de ter feito a escolha que você fez. Pegue os problemas e os administre com maturidade. Porque senão a sua vida vai se tornar uma vida de sucessivos arrependimentos. Ah, então era melhor não ter deixado. Ah, então era melhor, ah, era melhor nem ter desejado. Ah, então era melhor nem ter sonhado. Ah, então era melhor, era melhor, era melhor o quê? Era melhor ter vivido uma vida de água ou de salsicha? Acorda a pessoa que está do seu lado e fala, para com esses arrependimentos bobos. Isso não leva a lugar nenhum. Não se arrependa de ser excelente. Não se arrependa de ter desejado melhor. Não se arrependa de trabalhar a fio. Não se arrependa de ter aberto a sua casa, confiado em ninguém. O problema do desleal é o problema dele. Continue acreditando em alianças, sendo bom, sendo generoso. Não se arrependa de ser bom. Escuta aqui. Você lembra da história da mulher tsunami? Quem lembra? A mulher tsunami, viu? Eliseu passar, o mesmo Eliseu. Homem de Deus. Homem de Deus. Vou construir um quarto para esse homem de Deus aqui. Ova de pedreiro. O quarto junto ao muro. No pavimento superior. Beleza. Homem de Deus foi lá e professou um filho na vida dela. Ela engravidou. Na adolescência, o filho ficou doente. Ela orando pelo menino, orando pelo menino. No joelho, daqui a pouco o menino morreu. Quando o menino morreu, o que ela fez? Pegou o menino no colo. Qual a decisão que ela tomou? Vou colocá-lo na cama do quarto do profeta. Mas onde ficava o quarto do profeta? No pavimento superior? Agora é o problema. Por quê? Porque essa mulher tem uns 60 anos. E uma mulher que pesa uns 50 quilos. Você consegue imaginar uma senhora de 60 anos com uma adolescente no colo tendo que subir escada? É nessa hora do segundo degrau que a tsunami pode estar pensando. Era melhor ter feito esse quarto no térreo. Você compreende? Porque quando algum aspecto de dificuldade se apresenta, a gente tende a rever o plano todo. Então era melhor não ter feito. Ah, então era melhor não ter recebido. Ah, então não, tsunami. Foi melhor você ter feito o melhor porque você é boa. Não se arrependa de ter construído em cima. Porque esse é um traço da sua excelência. Aguenta esse degrau agora. Suba ele. Deus vai te dar graça. Você não precisa se arrepender de ter construído em cima. Desejado crescer. Desejado ter sucesso. Para com esses arrependimentos. Pede. Você tem que pegar. Firma as tuas pernas. Sobe a escada. Porque não é porque há uma diversidade agora que você tem que se arrepender por tudo que você fez. O que você fez é uma marca da sua personalidade. Não se arrependa de ser bom. Aleluia. Se arrependa de ser bom. A pessoa sai de casa toda animada, no casamento. Vou botar o vestido branco. Vou botar aquele vestido branco que eu comprei. Maravilhoso. Vou botar ele. Sai de casa. Maravilhosa. Irmã. Tira foto. Olha no espelho. E tá. Aí daqui a pouco. Em determinado momento da festa. Cai um negocinho. Surge o vestido branco. O que eu vim com esse vestido branco? Pelo amor, irmã. Branco é assim. Aí porque caiu uma sujeirinha. Você vai se arrepender por tudo de bom que o vestido branco. Alguém está entendendo? Até vestido branco eu estou te dando de exemplo. Para ver se você acorda, irmão. Você vai se arrepender por todo o bem que aquela decisão lhe gerou. Só porque alguma coisa que pode ser administrada está acontecendo num dado momento? Não. Crente amadurece. Para com esse negócio. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Não pode. Se tivesse uma máquina do tempo. Não tem. Para de ser chato em nome de Jesus. Haja com maturidade com o revés que está se apresentando agora. Se a sujeira no vestido branco limpa. Se a escada no pavimento superior sobe. Se o ferro caiu dentro d'água. Continua a obra na beira do rio. Porque Deus ainda tem uma coisa boa para fazer. Aleluia. Haja. Diga para o seu vizinho, haja. Muito fraco. Diga, haja. Agora. Agora. Por que agora? Porque o grito tem que ser agora. Porque a restauração que Deus quer provocar, Deus quer provocar agora. Qual é a sedução? Sedução é deixar lá. Sedução é ficar com a luz lançada sobre a viga que caiu. Comemorando a vitória. Esquecendo ou fingindo que esqueceu do problema que está lá atrás. Afinal de contas, eu posso voltar daqui a uma semana e de repente posso encontrar o ferro do machado. Ah, é? É. Inclusive vou encontrá-lo inteiro. É? É. Por quê? Porque a água não quebra o ferro. É? É, mas enferruja. O problema de você deixar algumas coisas esquecidas é que você pode até encontrá-las inteiras, mas pode encontrá-las com a sua funcionalidade prejudicada. A gente encosta achando que não vai dar prejuízo, não vai ter problema, não falo sobre aquilo, porque não vai quebrar. Não quebra, mas enferruja. E eu vou te dizer uma coisa. Um motivo para você correr, para você agir sua vida. O ferro do machado está paradinho lá embaixo. Sim ou não? Muito fraco. Sim ou não? Sim. Agora e o rio? E o rio? Posso te falar uma coisa? Alguém aqui de repente vai achar que a minha fala não está tendo misericórdia, não está tendo, não. Mas ela é uma fala realista. O rio não para só porque você parou. Se você está esperando que todo mundo vai parar só porque você parou, filhão, não para não. O reino de Deus é dinâmico. O reino de Deus não para se você decidir parar. O canteiro de obras não para se você decidir parar. Então a melhor coisa que você tem a fazer é reaver o que você perdeu e continuar você também. Porque o rio de Deus não para. É muita falta de misericórdia. Você quer o que? Se tudo entra em estado de congelamento até você decidir ver o que você vai fazer na sua vida e repensar, não. As coisas estão acontecendo. O evangelho está sendo pregado. O reino de Deus está expandindo. Se eu não pregar, alguém vai pregar. Se você não cantar, alguém vai cantar. Se você não visitar, alguém vai visitar. Porque a obra de Deus não para. O rio não para. O rio não para. Vai lá. Pega teu machado e continua você também. Porque não vai parar nada por causa disso. Não para. Para não, irmão. Não para não. E essa não é uma verdade cruel. Não. Essa é uma verdade. E só. Não tem crueldade nessa verdade. É uma verdade. O rio de Deus não para. O que que acontece? Um homem grita. E Eliseu pergunta. Caiu aonde? Eis aí a parte boa de você não demorar a gritar. Por que que ele apontou com tanta facilidade ali? Porque a memória era recente. Quanto mais tempo você demora para pedir socorro, mais dificuldade você tem de identificar onde caiu. Pega esse rapaz, manda ele para casa voltar no outro dia. E pergunta para ele onde caiu. Não sabe mais. Não consegue apontar mais. Você pensa que o tempo é seu amigo, mas nesse caso não é. Está sendo seu adversário. Quanto mais recente for sua memória, do lugar da queda, mais facilmente você aponta, identifica e resolve. Três glórias a Deus e cinco aleluia. Aonde foi? Ali. Sem medo. Ali. Aí Eliseu pega. Quem está aí? Diga bem. Quem está aí? Diga bem. Eu vou acabar cedo de ter tempo de comprar o livro do pastor Dio. Aleluia. Ali. Aí Eliseu vai. Diz a Bíblia. Que Eliseu vai e corta um pedaço de pau. O que você acha que ele usou para fazer isso? O que você acha que ele usou? Vamos de novo. O que você acha que ele usou? Agora eu te pergunto. Ele saiu de lá para usar machado? Ele saiu de lá para cortar alguma coisa? Se não tivesse acontecido acidente nenhum, você teria visto Eliseu com o machado na mão nesse capítulo da Bíblia? Sim ou não? Então você entende? Você entende o benefício a qual alguns acidentes, o benefício que alguns acidentes geram? Vai vir ferramenta para a tua mão? E você vai descobrir que tinha habilidade com algumas ferramentas que nem você sabia. Todo problema é a abertura de uma caixa de ferramentas. Tudo que acontece não era esperado. Deus pode levantar alguém que também não se esperava. Tudo que acontece inesperadamente, Deus pode levantar alguém para inesperadamente tomar. Uma ferramenta que não é habitual dele. Eu vejo Eliseu usando bordão, machado. Eu estou vendo aqui. Porque é isso que acontece. Ei, compreenda. Você não estava lá por acaso. Essa notícia não chegou aos seus ouvidos por acaso. Você não foi participado dessa situação por acaso. É Deus dizendo, há em você uma capacidade para mexer de um jeito, lidar com ferramentas e instrumentos que nem você sabia. Mas esse problema vai suscitar habilidades que nem você tinha conhecimento que possuía. Ele diz, eu cortou, pegou um pedaço de madeira. Você percebeu que ele não teve dificuldade nenhuma para encontrar madeira? É um cabo de machado que ele está forjando. E você percebeu que ele não teve dificuldade nenhuma? Quem percebeu? Quem percebeu? Agora o rapaz está desesperado por causa do ferro. Agora, pensa comigo. Em quantas partes se divide um machado? Quantas partes? Muito fraco. Quantas partes? Mas ele ficou desesperado por causa do ferro. Porque o ferro era o que tinha valor. Madeira? Madeira para ser cabo de machado? Você acha em qualquer lugar. Aí você olha e diz assim, por que ele está tão desesperado? Porque ele sabe que os 50% que ele perdeu, eram os 50% que tinham valor. Só que tem gente que está com uma metade na mão, e dizendo assim, ah, mas eu não perdi tudo. Mas o que ficou também não vale nada. Era o que tinha de valioso que você perdeu. Era o que tinha de valoroso que você perdeu. E não adianta ficar fazendo conta e dizer, eu ainda tenho metade, quando todo mundo está vendo que isso que sobrou não vale nada. É só um jeito de você querer dizer que ainda está tudo bem. Mas Deus me trouxe para dizer, eu e você sabemos que aquilo que valia mesmo já não está mais na tua mão. Aí está lá o pedaço de madeira, na superfície do rio. Aí a Bíblia diz que o ferro do machado vai nadar, e vai flutuar. Alguém disse glória a Deus? É, o pessoal que não está dizendo glória a Deus é porque está acostumado a ver esses milagres todo dia. Eu fico chocado com você. Aleluia. O pessoal está vendo isso direto. Que maravilha. Bom, mas o pessoal, como eu não vejo isso direto, está espantado quando o ferro do machado está flutuando, irmão. Ai, entendi. Agora eu te pergunto, preste atenção, cinco minutos eu encerro, menos que isso. Olhe para cá. O ferro do machado, que estava lá no fundo da água, subir para a superfície. Milagre, sim ou não? Milagre, sim ou não? E se aquele pedaço de madeira tivesse descido lá embaixo para encontrar o ferro do machado? Era milagre também? Milagre também? Sim, porque o pedaço de madeira desse não afunda não, irmão. Então, tanto a subida de um como a descida do outro, os dois seriam milagre. Mas qual é o milagre que foi escolhido? O milagre que tem sentido na ética do reino. Aí você tem que voltar. Se a mente foi embora, tem que voltar agora. Porque na ética do reino, não é quem está em cima que desce o nível para se encontrar com ninguém. Na ética do reino, quem está embaixo sobe, porque todo encontro que Deus promove é na superfície. Isso é ética do reino. Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. Cuidado com esta sua conversa de que vou fazer isso para salvar meu casamento. Como é que é? Não, não, não. Eu vou fazer essa concessão para salvar meu casamento. Então, você vai descer acreditando que vai resolver a separação descendo, o problema descendo. Deus me disse hoje aqui para te dizer em alto e bom som, aonde está a tua fé em mim? A ponto de você pensar que você precisa descer para que alguma coisa se resolva. Não tenho eu, Senhor, poder de fazer quem está embaixo. Ah, pregador, mas eu preciso. Você precisa o quê? Preciso injetar um dinheiro nesse negócio. Ok. Muito bom. Eu sei como é que é isso. Sei, pode ter certeza. Não tem nenhum alienado aqui falando para você, não. Eu sei como é que é isso. Tem que injetar um dinheiro, né? Mas aí vem de onde esse dinheiro? É quem que está fornecendo? Não, mas eu tenho que salvar o negócio. Tá, mas aí você vai descer, vai descer na agiotagem, achando que vai fazer o encontro lá embaixo para subir e depois fingir que não aconteceu nada e está tudo bem? Deus me trouxe para dizer, mas as ofertas todas que você entregou, e os dízimos todos que você entregou, será que tudo isso foi conversa fiada? Não sou eu o Senhor poderoso? Alá, manche relebaia. Pega na mão de alguém que está do teu lado, fala para ele, Deus não é poderoso o suficiente para não precisar que você desça, mas para fazer tudo e todos que estão embaixo subirem ao teu encontro. Quem acredita que ele é poderoso para isso? Diga uma meia esta noite. Não desça. Não desça, não se venda, não se corrompa, não faça o jogo deles, não desça. Não entre em negociatas, não entre em tramóias, não desça. Não admita certas coisas dentro do seu casamento, não macule o seu leito conjugal, não desça. Eleia, xerguia. Porque eu vou te falar, não é do que me disseram, é do que eu vi, e não foi uma, nem foi duas, nem foram três, foram várias vezes. Desce um, achando que se descer, salva. Salva o negócio, salva o casamento, desce. O que você acha que normalmente acontece? Sobem os dois? Normalmente ficam os dois embaixo. Porque quem Deus chamou para a superfície, não tem nada que está fazendo esse tipo de mergulho. Pastor, mas o fulano fez. Teu nome não é fulano. Ah, mas a minha amiga falou, você é regida por princípios que ela não conhece. Ela mergulha e dá certo. Ela se suja e dá certo. Tem empresário que pega dinheiro com a jota, não dá em nada. Tem gente que faz trisal, quadrisal, não dá em nada. mas tu é crente, tu é lavado no sangue, o negócio contigo é diferente. Se descer, vai ficar os dois. Permanece na superfície. Porque eu vi nesse texto aqui, não foi outra coisa senão o machado subindo. e Eliseu dizendo, estende a mão e toma, porque tu não vai descer para pegar. Estende só a mão porque eu já fiz subir para te encontrar. Alguém pode estender a mão? Alguém estende a mão assim comigo? Do jeito que a minha mão está, alguém estende a mão? Alguém tem fé para tomar na sua mão? Alguém tem fé para tomar na sua mão? E aí é onde você está? Na superfície da sua posição, na superfície da sua ética, sem negociar seus valores, mantendo sua integridade, mantendo sua vida com Deus. É aí e Deus vai fazer chegar na sua mão. Se tu crês, vai se erguendo do teu lugar, vai ficando de pé do seu lugar glorificando a cordeiro, porque é isso que vai acontecer. Vai chegar na sua mão. é milagre. Milagre não se explica. Milagre se vive, vai chegar na sua mão. Tu não vai fazer como outros fizeram. Vai manter a posição e vai chegar na tua mão. Tu não vai reproduzir a cartilha do mundo. Tu vai ficar na tua posição e vai chegar na tua mão. Estenda tua mão comigo assim. Pai, eu estou orando pelo teu povo e eu estou pedindo que o Senhor dê graça ao teu povo para não ceder as tentações que nos cercam para que nós desçamos. Estou pedindo para que o Senhor dê graça ao teu povo para não descer, para não ceder ao assédio daqueles que dizem que se nós formos ali ou acolá, conseguiremos resolver as coisas. Dá fé a esse povo para se manter na superfície dos seus valores, da sua santificação, da sua consagração, crendo que há uma palavra de escape e de livramento e que daqui a pouquinho o Senhor vai dizer estende a mão e pega porque se tu mantiveste a tua posição eu mantenho a minha palavra estende a mão e pega em nome de Jesus. Amém. graças a Deus. Talvez você que está me ouvindo aqui agora esteja hoje aqui machucado pelos acidentes da vida, machucado pelas perdas e pensando mesmo que coisas que se perderam não vão ser encontradas jamais, mas o Senhor o Deus de Eliseu o Deus desta linda história bíblica Ele está aqui Ele está dizendo eu posso restaurar simplesmente tudo tudo que aconteceu aqui só foi possível porque um homem teve uma preocupação de trazer o céu trazer a palavra profética para a sua vida para o seu dia a dia quanto tempo mais você vai permanecer fazendo tudo sem Deus comprando vendendo negociando decidindo chame Deus para a sua vida hoje faça uma aliança com Deus e traga Deus para as suas guerras hoje você não precisa lutar mais sozinho você não precisa mais ser sozinho uma das coisas mais lindas que eu já li na Bíblia foi quando eu li a Bíblia dizer que Ele o Senhor é pai de órfãos e marido de viúvas a companhia para vencer a tua solidão e o medo o Senhor Jesus quer ser o teu amigo teu Senhor e teu provedor alguém que está me ouvindo aqui agora nunca antes numa igreja evangélica você entregou sua vida para Jesus você nunca fez uma aliança com Deus da Bíblia o Deus dos milagres o Deus da restauração tentou do seu jeito da sua maneira promover reencontros restaurar coisas salvar situações não tem conseguido e talvez você só está descendo cada vez mais pensando que vai resolver e não resolve e o Senhor te diz confie em mim eu posso fazer o que você não pode você quer entregar hoje a sua vida para uma aliança franca verdadeira com Deus da Bíblia hoje aqui esta noite pastor eu quero eu sinto que Deus está me chamando outras vezes eu já senti também mas hoje não hoje eu me rendo a presença do Senhor e quero fazer uma aliança com Ele você deseja fazer isso me dá um sinal com a sua mão agora onde você estiver há alguém que quer fazer uma aliança com Deus pela primeira vez hoje aqui quer receber a Cristo como seu Senhor me dá um sinal com a sua mão agora na direita no meio na esquerda onde você estiver você pode me dar um sinal com a mão e já vim caminhando para o altar tem uma pessoa que está me dando um sinal com a mão aqui um rapaz de preto vem em nome de Jesus venha isso venha 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 aproveita que Ele está chegando aproveita o embalo das palmas e sai do seu lugar você também vem agora é só você pedir licença a pessoa que está do seu lado ela fará isso com o maior prazer tem uma segunda pessoa caminhando uma terceira pessoa está caminhando aqui isso, isso, isso é só a igreja proporcionar esse ambiente de interseção que aí as cadeias vão sendo quebradas isso, isso, isso isso, isso tome coragem tome coragem você que está afastado de Jesus e da igreja você que perdeu coisas valiosas na sua vida sendo que a mais valiosa de todas foi a presença de Deus e você até hoje não foi lá buscar está fingindo que é feliz mas sabemos que não é e Deus me trouxe para dizer vá buscar o que você perdeu a minha presença eu vou te devolver a minha presença você está afastado de Jesus e da igreja quer voltar para a casa do pai me dá um sinal com a tua mão agora em nome de Jesus aonde você estiver pastor eu estou visitando eu não sou daqui eu não estou te chamando para voltar para a Devec estou te chamando para voltar para Jesus depois você vai na igreja que você foi membro que você foi batizado procura o pastor faz o que você quiser não é sobre isso é sobre reconciliar-se com Jesus é ele quem está te chamando vem agora em nome de Jesus eu já estou passando a palavra ao pastor já estou passando ele já está se dirigindo significa que você já não tem mais quase tempo nenhum é agora é agora é agora é agora é agora em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus